Oi, gente! Então, pra fazer esse detergente neutro, eu vou utilizar meia barra de sabão neutro de mercado e uma barra de sabão caseiro. Esse que eu tô utilizando também é neutro, tá? Então, o que eu fiz? Eu piquei os dois sabões, coloquei pra dissolver em um litro de água, tá? Eu prefiro fazer dessa forma diretamente no fogo. Quem quiser pode dissolver na bacia, só ir colocando água quente, tá bom? Então, é só misturando bem até dissolver totalmente. Esse sabão caseiro foi feito somente com óleo, soda e água, tá? Então, ele também é neutro. Então, fui misturando, ó, agora já tava bem dissolvido. Então, depois que ele diluiu bem, o que eu fiz? Eu transferi esse sabão pra uma bacia pra ajudar a esfriar mais rápido, tá? Então, eu coloquei na bacia, misturei bem por uns dois minutos. Dá pra ver que ele engrossou bem, né? Mudou bem a consistência. E aí, o que eu fiz? Eu acrescentei mais meio litro de água fria, tá? A partir de agora, água fria. E aí, vocês vão ver que ele vai mudando a textura, tá? Como dá pra ver aí no vídeo que tinha uns pedacinhos de sabão, então, o que eu fiz? Depois que eu coloquei essa água, eu passei na peneira. Aí, ficou bem lisinho assim, ó. Tá? Vou acrescentar mais água de meio em meio litro. Então, até esse momento, eu já tinha colocado de meio em meio litro um total de três litros de água, tá? Nessa receita, eu vou utilizar o total de cinco litros de água, tá bom? Então, dissolveu bem. Ó, dá pra ver que eu deixei descansar alguns minutos pra ir esfriando. Já tava se tornando na consistência de detergente. Vocês podem ver que mudou, inclusive, a cor, tá? E aí, foi acrescentando água. Como eu disse pra vocês, coloquei um total de três litros de água. Mistura bem, tá? Vocês vão ver que como ele tá engrossando rápido, então, eu sei que ainda dá pra colocar água, tá? Vou acrescentar 100 ml de lauril e três colheres de glicerina, tá bom? Quem não tiver o lauril, pode substituir por detergente neutro. Detergente do mercado, tá bom? E quem não tiver a glicerina, pode substituir pelo açúcar, que tem o mesmo efeito, tá? Então, mistura bem. Deixei descansando de um dia pro outro e aí mudou bastante a consistência. Aí, eu fui acrescentando mais água e rendeu pra mim um total de cinco litros e meio, tá bom? Vocês vão acrescentando água, ele vai mudando a textura, mas deixa esfriar, porque depois que ele tá totalmente frio, ele engrossa, tá? E aí, vocês misturam. Quem quiser, pode bater no liquidificador. Aí, pra finalizar, eu acrescentei três tampinhas de álcool 92, tá? O álcool é pra conservar. Eu não usei vinagre pra não cortar o efeito da espuma, tá bom? Então, vamos dar preferência ao álcool. Então, misturei bem, o total que eu utilizei de água foram cinco litros. Aí, dá pra ver que rendeu um pouco mais. Eu tenho uma garrafa de três litros, uma de dois e uma garrafinha de detergente. Já tinha utilizado antes um pouco, por isso que tá faltando um pouquinho na garrafa. Estava testando, né? Essa é a consistência no dia seguinte, tá? Vou mostrar pra vocês diretamente na bucha. Vocês vão ver que espumou bastante. Os ingredientes que a gente usa nessa receita é bem pouco. É bem econômico e limpa muito, tá, gente? Eu lavei umas panelas que estavam com gordura pra fazer o teste e limpou super bem. E tá fazendo bastante espuma, tá bom? Então, ele tá bem similar ao de mercado. Eu gostei bastante do resultado. E é isso aí, tá? Espero que vocês gostem. Se fizer, me façam também. Tá? Beijo, tchau. Beijo, tchau. E aí E aí E aí E aí